Ela tem um gosto, e lá em casa não sabe o que ela faz? Ela se deita pulo, bota as pernas pra lá. Será que ela não dava pra ser contorcionista? É o meu sonho. Olha pra cá, Natália. E se você levar sua cabeça lá pra trás, vai lá pro céu? Não sai? Ah, que linda! Que legal, Natália. Que linda! E aqui, o que você quer? Quero ficar sentada. Só sentada. Senta você. Aprende. Uau, que forte. Você quer sentar ou quer ficar de cabeça na lá? Não tá. Ela só com as calças, pô. Troca a calcinha, quer trocar. Ai, desculpa. Ela quer ser contorcionista mesmo. É. Eu vou dar uma morceguinha. Eu vou dar uma morceguinha. Olha que lindez. Ai, que linda! Beleza? Que corajosa. Olha aqui a Natália! Tem que deixar a termininha aí. Tá confortável, Natália? Tá? Tá bom. Parece uma morceguinha. Parece uma morceguinha. Que legal! Natália, agora eu vou soltar só na perninha, tá? Você fica com a outra presa. Aí você abre ela bem grandona. Aí! Que legal! Do outro lado, do outro lado. Cuidado com a paz aí, do outro lado. Vamos lá, vamos lá.